O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e Ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, para pô-la à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos com alegria a palavra de Deus. Você pode se sentar e cantemos juntos. Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Guiai-me pela estrada do vosso ensinamento. Verdadeiramente, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, começando esse nosso retiro de carnaval, vem louvar, nós precisamos abrir o nosso coração para fazer essa experiência, de caminharmos na estrada dos ensinamentos do Senhor, que são seguros, que são perfeitos, que são capazes de nos levar a uma experiência de felicidade, felicidade perene, verdadeira. São João Crisóstomo tem um livro que é para os sacerdotes. E o livro, ele é escrito, eu tenho esse livro, ele é escrito em forma de diálogo. Da alma sacerdotal com o seu mestre. E chega uma hora que a alma sacerdotal, o sacerdote, angustiado no seu apostolado, ele questiona o seu guia, o seu mestre, no caso São João Crisóstomo, que está escrevendo ali, ele está fazendo esse diálogo, do que fazer para que as pessoas verdadeiramente experimentem a graça da conversão, de uma mudança de vida. E ele fala, porque milagres eu tenho visto acontecer, e as pessoas não mudam. O bom exemplo eu tenho dado, e as pessoas continuam na sua vida de pecado. E aí o mestre, o guia, responde a alma sacerdotal. Só uma coisa muda o coração do homem, e o eleva a Deus. A palavra e a doutrina. O ensinamento. Ensina a palavra e ensina a doutrina. Insiste, assim como Paulo vai dizer, né, Timóteo, oportuno e inoportunamente no anúncio da palavra, no ensinamento da verdade, no ensinamento da doutrina. E você verá grandes transformações na vida deste povo que você é chamado a conduzir. E quando nós nos abrimos a fazer esse caminho, a trilhar essa estrada, nos ensinamentos do Senhor, nós vamos fazendo essa experiência de deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos guiar no caminho do Senhor, e o Espírito Santo nos levar à experiência que nós precisamos verdadeiramente fazer de uma transformação do nosso interior, da nossa vida, de uma caminhada rumo à vontade de Deus, que é a santidade para a nossa vida. Que nestes dias de carnaval, onde nós estamos nesse retiro, verdadeiramente nós sejamos capazes de sair do barulho e entrar um pouco dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro do mistério que somos nós, da nossa humanidade, mas também da presença de Deus em nós, entrar nesse mistério da vontade de Deus para nós e percebermos quanto o barulho nos aliena, quanto as festas nos alienam e alienam o povo. A partir de hoje, sexta-feira, não existe mais crise no Brasil, não tem mais corrupção, todo mundo esquece de tudo e vive aí amortecido pela folia até na quarta-feira de cinza. E aí depois ainda tem o desfile das campeãs em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem os blocos em Salvador que ainda desfilam e faz e acontecem. Às vezes as pessoas olham para nós e nos veem no retiro de carnaval e acham que nós somos alienados. Alienados é quem está lá achando que esqueceu de tudo, que tudo está a mil maravilhas, que tudo é só dança e samba. E quando cai na real na quarta-feira de cinza, volta. E aqui eu não estou criticando ninguém, não estou querendo condenar e julgar ninguém, só estou mostrando para você o que é verdadeiramente alienação. Maquiavel já ensinou dar pão e circo. Todo mundo vai esquecer, vai deixar, aquilo que está vivendo, vai ali, aproveitar. Porque, meus queridos, minhas queridas, a diversão, e aqui eu não sou contra, pelo contrário, eu gosto de me divertir, tirei férias agora em janeiro, fui na praia, eu gosto do mar, gosto de assistir um filme, às vezes quando tem um filme bom no cinema, não sou contra a diversão, eu sou contra a embriaguez da diversão, e não me entendo que eu estou falando de bebida alcoólica, mas quando a gente só fica na diversão sem cair na real, porque é uma tática do nosso inimigo, esconder o elefante apresentando ratinhos, sendo que na verdade algo precisa ser refletido no nosso coração, e nós vemos o nosso mundo, ele está cheio, ele está repleto dessas coisas, que desviam o nosso olhar, da grande realidade que nós precisamos adentrar no mistério do nosso coração, nós temos sido mantidos ocupados, para a gente não se perguntar sobre a finalidade das coisas, de todas as coisas, aquelas perguntas fundamentais, porquê que eu existo? porquê que eu estou aqui? qual é o sentido do sofrimento? da dor? que às vezes eu enfrento? qual é a realidade última? para onde eu vou? qual é o meu foco? eu pergunto para você hoje, que está aqui, você que me acompanha de casa, você que depois vai ter acesso a esse conteúdo, onde está o seu coração? onde está o foco da sua vida? e aí falando para você, eu estou falando para mim, da nossa vida, qual é a meta que nós temos seguido? vejam meus irmãos, vejam minhas irmãs, os fones, de ouvido, nos mantém tão cheios de barulhos artificiais, que nós não conseguimos escutar, o silêncio insurdecedor, daquele lugar mais profundo da nossa alma, do nosso coração, aonde nós temos que nos encontrar conosco mesmos, aonde nós temos que buscar a resposta, para os nossos questionamentos, onde nós precisamos dar um passo concreto, uma resposta a esses questionamentos, mas uma resposta com a vida, com a nossa caminhada, tem um filósofo, chamado Kikerman, que ele vai dizer assim, eu notei aqui na minha colinha, se eu pudesse prescrever somente um remédio, para os males da modernidade, eu prescreveria o silêncio, pois ainda que a palavra de Deus, fosse proclamada no mundo moderno, ninguém a ouviria, há muito barulho, portanto, criai silêncio, para que a palavra produza em nós, à noite nós vamos dançar, aqui no carnaval da Canção Nova, mas durante o retiro, durante o dia, busque esse silêncio, para que essa palavra, possa fecundar no seu coração, entenda, que as distrações, o entretenimento, que é colocado diante de nós, e deixa eu dizer para você, você está no retiro, aqui na Canção Nova, nós não vamos recolher o celular, de todo mundo lá na portaria, mas tenta entrar no retiro, tenta se desligar, das redes sociais um pouco, tenta fazer uma experiência, tenta se abrir, a essa experiência, que Deus quer levar-nos a experimentar, gente, se nós formos olhar na Bíblia, hoje eu comecei o meu estudo, terminei o Apocalipse ontem, aí hoje eu pedi a Deus, uma direção, e me veio no coração, de estudar o livro dos Macabeus, é muita guerra, mas, e lá, no primeiro capítulo, a tática do entretenimento, está presente, na figura de Antílco Epífanes, porque ele assumiu lá, foi, morreu, o Alexandre, que tinha conquistado todos os reinos, era poderoso e tal, ele distribuiu para doze lá, os reinos, depois chegou Antílco Epífanes, que é filho de Antílco, e ele vai tomando a realidade, da região da Judéia, mas uma primeira tática que ele faz, para que o povo abandone a fé, e preste atenção se não é assim no nosso tempo, ele começa a dar entretenimento para o povo, primeira coisa que ele faz, é construir um estádio, um ginásio, para que eles joguem, e se divirtam o tempo todo, pratiquem esportes, aqui eu estou dizendo que esporte é ruim, a gente tem que sempre falar, porque as pessoas entendem, o que a gente não está querendo dizer, eu estou dizendo que esporte é ruim, que cuidar da saúde é ruim, eu disse isso? Não, mas eles passavam o tempo todo lá, os jovens, principalmente, nos ginásios, curtindo, o corpo, cuidando, ali, jogando, uma outra coisa que Antílco fazia, era promover concertos, e ali, nesses concertos, ia sendo semeado, no coração do povo de Deus, a cultura pagã, eles começaram a deixar de lado, a intimidade com a palavra, a lei, eles deixaram de frequentar o tempo, porque era campeonato brasileiro, libertadores, meu irmão, estadual, copa do Brasil, além disso, tem o novo basquete do Brasil, futebol americano, vôlei, o entretenimento, o tempo todo, era gasto com essas realidades, e eles foram se afastando de Deus, e se afastando de Deus, eles se tornaram vítimas, fáceis, para que fosse semeada a cultura, pagando o coração deles, porque eles não tinham vida interior mais, eles não liam a palavra, eles não frequentavam mais o templo, eles tinham se distanciado, por causa do entretenimento, e quando o antíoco veio, e ele colocou uma norma, um decreto, para que o povo judeu se afastasse da religião, era proibido agora, ser religioso, seguir a lei, era proibido ir para o templo, aonde tinha a palavra, a lei e os profetas, era recolhido e queimado, muitos, 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 daqueles que estavam no entretenimento, já começaram a sacrificar aos ídolos, não colocaram resistência, um pouco, colocou resistência, e teve que sair das cidades, e se isolar, um pequeno resto, mas uma grande maioria, já estava adestrada, para apostatar da fé judaica, e é exatamente isso, que hoje nós temos visto, com o entretenimento, que vai semeando, nos nossos corações, a cultura pagã, e a gente, perdendo tempo no entretenimento, perdendo tempo no entretenimento, não rezando, não buscando a Deus, a gente abre a guarda, e a gente vai se acostumando, com a vida pagã, a gente vai achando, que tudo é normal, a gente começa a praticar, as obras pagãs, mesmo dentro da igreja, ontem o Papa Francisco, dizia lá, na homilia, cristãos de vida dupla, e deixa eu dizer aqui, só esclarecendo para você, o Papa não diz, que é melhor ser ateu, é essa mídia do entretenimento, que quer nos convencer, de coisas que o Papa Francisco não fala, ele deu um exemplo na homilia, que as pessoas, quando olham um cristão, que não dá testemunha, que tem vida dupla, elas dizem, elas dizem assim, é melhor que eles fossem, ateus, do que cristãos, ele não disse, que é melhor ser ateu, do que cristão, ele deu um exemplo, então essa mídia, que quer, gerar o entretenimento, para nos afastar, ela vai semeando, na mente, no coração, está vendo, olha o Papa está exaltando, o ateu, então vira ateu, nós temos que estar atentos, e, esse modelo, que Antílco imprimiu, é, exatamente, o que nós temos hoje, na nossa cultura, o que nós temos hoje, vai ser, nós vamos sendo, e aí, livremente, cada um, a gente vai se afastando, da palavra, se afastando, dos ensinamentos, se afastando, da oração, a gente vai deixando, de escutar a Deus, escuta tantas vozes, escuta tudo, que tem na internet, tudo, que tem na televisão, tudo, que tem de música, que não tem nada a ver, com a nossa, profissão de fé, e vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e aquilo, vai entrando, no nosso coração, e a gente vai, se afastando, de Deus, se afastando, daquilo, que é a vontade, de Deus, para a nossa vida, e a gente vai, fazendo concessões, alianças, com o paganismo, com aquilo, que esse neopaganismo, imprime, na dimensão, da nossa, realidade social, e hoje, Deus está, nos chamando, para o sobrenatural, para nós, abrirmos, a nossa visão, para nós, começarmos, a enxergar, com a visão, sobrenatural, espiritual, aquilo, que ele tem, para nós, e que principalmente, nós não tenhamos, medo, das perguntas, fundamentais, que nós não, deixemos, de lado, a finalidade, aquilo, que é o fim, da nossa vida, mas que esse fim, da nossa vida, esteja muito presente, na nossa caminhada, no domingo, eu vou falar sobre isso, na pregação, no domingo, mas, os nossos olhos, precisam estar voltados, para aquilo, que é, definitivo, eterno, nós precisamos, caminhar, pela fé, nós precisamos, sair dessa fé, nova era, que vive, só um espiritualismo, e não tem compromisso, nós precisamos, nos comprometer, o cardeal, bife, ele pregou, um retiro, para o Bento XVI, e ele tratava, no retiro, ele falou muito, da realidade, do anticristo, e num dado momento, ele disse assim, se o cristão, por amor ao diálogo, e as boas relações, de vizinhança, se o cristão, por amor ao diálogo, vai dizer, o cardeal, e as boas, relações de vizinhança, para com todos, quase sem perceber, vai deixando, a vida sobrenatural, o dado salvífico, na exaltação, e na realização, desses fins secundários, com isso, vai impedindo, a conexão pessoal, com o filho de Deus, crucificado e ressuscitado, pouco a pouco, vai se consumando, o pecado da apostasia, até se colocar, lado a lado, com o anticristo, ah padre, então você está dizendo, que o anticristo, já está aí, aquela personificação, não, todo pensamento, que é, contra Cristo, é do anticristo, todo, todo o governo, que, legisla, as leis, que são contra, as leis de Cristo, ele está, servindo ao anticristo, todo o sistema, de comunicação, que ensina, o que é contra, a verdade de Cristo, ele está, servindo, ao anticristo, é lógico, se você, talvez você não tenha, estudado a lógica, mas é muito lógico, é muito concreto, e nós, como cristãos, precisamos estar, atentos, diga comigo, eu quero caminhar, no sobrenatural, eu quero caminhar, nos ensinamentos, de Deus, no caminho, dos ensinamentos, do Senhor, onde eu tenho, segurança, nesse retiro, de carnaval, eu me abro, a esses ensinamentos, para que a minha vida, verdadeiramente, seja, uma vida coerente, como aquilo, que eu sou, diga comigo, eu quero ser, um cristão, coerente, autêntico, e decidido, por viver, a vontade de Deus, São José Maria Escrivá, ele vai dizer assim, não é a doutrina, de Jesus, que deve adaptar-se, aos tempos, senão, os tempos, que devem se abrir, a luz, do Salvador, são os tempos, que devem se abrir, não é a gente, que tem que abrir, as portas da igreja, para agora, a gente achar, que porque o mundo, é moderno, é pós-moderno, então a gente tem que aceitar, tudo, não, é o mundo, que tem que acolher, a luz do Salvador, é bem diferente, o processo, mas para isso, eu volto a dizer, é necessário, meditação, escuta, é preciso, meditar na palavra, na doutrina, é preciso, deixar isso, tomar corpo, dentro de nós, é preciso, abrir os ouvidos, abrir a mente, a graça de Deus, já existe, a luz da razão natural, mas existe, a luz da razão, da graça de Deus, que vai nos fazendo, gerar, criar, absorver, entender, aquilo que é, a vontade de Deus, para a nossa vida, e a vontade de Deus, para a nossa vida, é que nós sejamos santos, em todos os aspectos, e é tão bonito, a gente hoje, ouvir, aquilo que o livro, sapiencial, eclesiástico, vai conduzindo, na realidade, da dimensão, da amizade, que também, precisa ser marcada, as nossas amizades, precisam ter a marca, daquilo que nós somos, nós somos cristãos, nós somos de Deus, nós somos o povo, da nova e eterna aliança, nós somos diferenciados, não melhores, nós conhecemos Jesus, e se você não conheceu, a canção nova, nesse carnaval, vai apresentar, Jesus Cristo, para você, sem nenhuma, realidade, de resistência, ou melhor, as vezes, a gente vê, evangelização indireta, a canção nova, não foi criada, por Deus, para evangelização indireta, a canção nova, existe para evangelizar, concretamente, diretamente, falar de Jesus Cristo, com a boca grande, para todos os cantos do mundo, não é para falar, pela metade, é para falar tudo, eu existo, para isso, nós existimos, para isso, e se um dia, a perseguição chegar, e a gente ser, como aquele povo lá, de Israel, quando Antílco, tomou o poder, e tiver que perder a cabeça, mas agora, vamos evangelizar, indiretamente, porque as pessoas, hoje, não querem ouvir, falar de Jesus Cristo, ah, meu irmão, pede para sair, né, porque, pelo amor de Deus, nós existimos, por causa, de Jesus Cristo, eu não posso ter medo, da sociedade, a sociedade, vai me perseguir, sim, por eu ser de Jesus, oh gente, se perseguiram a mim, perseguirão também, a vocês, a gente não pode deixar, essa mentalidade, entrar, no nosso coração, e na nossa ação, anunciamos Cristo, como Paulo vai dizer, e Cristo crucificado, não temos vergonha dele, e ele precisa nortear, os nossos relacionamentos, de amizade, é óbvio, o autor do livro, do Eclesiástico, está dizendo aqui, quem teme o Senhor, conduz bem, as suas amizades, nós não somos chamados, a ter amizades, por interesse, nós não somos chamados, a ter amizades, que massageia o nosso ego, eu não quero amigo, que passa a mão, na minha cabeça, Santo Agostinho dizia, eu prefiro aqueles, que me criticam, do que aqueles, que me bajulam, porque aqueles, que me criticam, me ajudam a crescer, os que me bajulam, me ajudam, a cada vez mais, ir para o abismo, só que a gente tem medo, da crítica, a gente acha, quando um amigo, chama a atenção da gente, poxa vida, ele não é meu amigo não, ele não está passando a mão, na minha cabeça, amizade em Deus, ela promove, a nossa segurança, um amigo fiel, é uma poderosa proteção, quem o encontrou, encontrou um tesouro, é proteção, o amigo fiel, guarda, não joga no abismo, na condenação, e na destruição, o amigo fiel, protege, ele é um tesouro, e aí vai dizer, o eclesiástico, ele, quem o encontrou, encontrou um tesouro, amigo fiel, não há nada, que se compare, é um bem inestimável, um amigo fiel, é um bálsamo de vida, os que temem o Senhor, vão encontrá-lo, pergunta para quem está de seu lado, você teme o Senhor? o que que ele disse? Sim ou não? Dá um sorriso para ele, se você teme o Senhor, você vai encontrar esse amigo fiel, então se abra amizades, aqui na Canção Nova, porque aqui você vai encontrar amigos, que vivem aquela mesma dimensão, que você vive, as mesmas lutas, mas estão na igreja, abra-se a amizade, a sua caravana, o pessoal da sua cidade, da sua paróquia, são amizades construídas em Deus, na presença de Deus, Aristóteles, dizia assim, idem vele, idem nole, o que que isso quer dizer? o amigo é aquele que quer as mesmas coisas que eu quero, e rejeita as mesmas coisas que eu rejeito, como é que eu vou, e aqui eu não estou querendo, ser divisor, ou separar, nada não, mas como que eu vou cultivar amizade com alguém, que não quer a mesma coisa que eu, que não quer Deus, que só quer as coisas do mundo, que só, desculpe falar assim, mas que só quer safadeza, que só quer curtir, como é que eu vou conseguir, nutrir isso, veja só, a filosofia perene, lá, dos socráticos, Lari, olha só, essa filosofia perene, ela, se pereniza, Sócrates, Platão, Aristóteles, a reflexão que eles fizeram da vida, nos atinge diretamente hoje, e isso é realidade, Amigo tem que ser aquele que, não é, gente, não é, ah, eu gosto de Coca-Cola, ele gosta de Guaraná, sai da superficialidade, pelo amor de Deus, não é esse tipo de gosto, é opção, ah, eu gosto de sorvete de morango, ele gosta de sorvete de chocolate, então não tem jeito, não é isso, é opção de vida, é rejeição daquilo que não cabe mais a mim, e quantas pessoas estavam no seguimento do Senhor, mas por causa de amizade, foram para aquela festa, e caíram e voltaram para o mundo de novo, quantas pessoas estavam já no caminho do Senhor, e aí por causa daquele convite, daquele amigo, que não comunga mais daquilo que eu estou vivendo, aí a pessoa foi, ah, é meu amigo, vou falar uma palavra feia, acho que o Padre Jones não está assistindo então, e depois se ferrou, foi para o fundo do poço, ah, mas eu quero agradar, e aí eu tomo aquela cervejinha para agradar, aquele conhaque, aquele uísque, aquela vodka com energético, que é meu amigo, o Eclesiastes está dizendo, cuidado com os amigos de mesa, cuidado, adquire seu amigo na hora da provação, na hora da dificuldade, porque assim você vai perceber, e Agostinho ele vai dar, eu estou relendo as confissões, e Agostinho quando vai falar de amizade, ele perde um amigo muito, querido, antes da conversão, ele sofre muito, mas aí ele vai, a partir daquele sofrimento, ele vai refletir, ele parou, ele escutou, ele meditou, ele ouviu, e quando ele experimenta a graça da conversão, em Jesus, Agostinho vai dizer assim, a amizade só é verdadeira, quando une Senhor, as pessoas ligadas a Ti, pelo amor, derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, ele vai além, porque, há o princípio cristão, aquilo que Aristóteles dizia, Santo Agostinho está dando um passo a mais, as pessoas que estão ligadas a Ti, todas as coisas, meus queridos, precisam ser restauradas em Cristo, Cristo é o sentido da nossa vida, Cristo é o sentido da nossa caminhada, Cristo é o sentido da nossa existência, e nós precisamos encontrar em Cristo o sentido da nossa vida, que os meus amigos também sejam amigos de Jesus, e se eles não são, eu vou fazer a tentativa de apresentar o amigo Jesus, mas se eles não quiserem ser amigos de Jesus, de onde eu estou tirando isso? Da palavra, da meditação, porque senão, nós vamos nos perder, e uma coisa que Deus não quer, é perder você, segura na mão de quem está de seu lado, dá um sorriso para ele, e diga, Deus não quer perder você, diga para a outra pessoa que está do outro lado, Deus não quer perder você, nesse carnaval, nesse vem louvar, balança a mão dele, tenha coragem, de seguir firme, no caminho dos ensinamentos do Senhor, não tenha medo, o sol não te fará mal, eu estou aqui brincando com a palavra, você está entendendo, balança a mão dele, o sol não te fará mal, nenhuma peste perniciosa te atingirá, porque você está caminhando, no caminho do ensinamento, da verdade, da vontade de Deus, balança a mão desse irmão, fala para ele, Deus preparou esse vem louvar, para fazer algo extraordinário, na sua vida, fazer com que mais e mais, balança a mão dele, eu e você, dá um sorriso para ele, diga, é nós, nós na fita, eu e você, caminhemos seguros, no caminho do Senhor, dos seus ensinamentos, treinamentos, e cheguemos a reta final, para assumirmos o nosso lugar no pódio, diga para ele, eu e você, no primeiro lugar, só tem o pódio do primeiro lugar, fala para ele, só do primeiro lugar, eu e você, lá no pódio, depois dessa longa maratona, no primeiro lugar, seremos coroados, de glória, porque fomos fiéis no caminho, na justiça, no ensinamento, e na verdade do Senhor, balança a mão dele, é nós na vida eterna, meu irmão, é nós no céu, esse é o desejo de Deus para nós, essa é a vontade de Deus para nós, esse é o querer de Deus para nós, é por isso que a canção nova existe, é para isso que nós fazemos um retiro, nesse período de carnaval, para que a nossa carne, seja exposta, ao Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhe, quando a gente vai, vai ler São João da Cruz, ó chama viva de amor, lá quando São João da Cruz, vai explicar, a primeira frase, desse poema, ele vai mostrar, que essa chama é o Espírito Santo, que vai trabalhando, na alma, essa presença divina, que vai nos divinizando, ó chama viva de amor, que vai ardendo no meu, no mais íntimo de mim, que vai me configurando, que vai me transformando, que vai agindo, que vai me assemelhando, a Cristo, esse é o trabalho, nós precisamos expor, a nossa carne, a nossa vida, ao ensinamento, Cristo é o sentido de tudo, porque sem Ele, nada tem sentido, as pessoas estão aí, sem sentido, as pessoas estão aí, sem direção, como zumbis, elas estão aí no mundo, elas ficam fora de si, elas não conseguem se encontrar, elas não conseguem mais encontrar, umas às outras, esses dias eu estava viajando, e o caminho passava dentro de uma cidade, uma cidade relativamente pequena, e aí eu fiz questão, na hora ali, o trânsito parou, eu entrei lá no celular, e eu vi que tinha, o wi-fi liberado, para todo mundo, e aí eu vi, que todo mundo daquela cidade, estava no celular, não tinha diálogo, lembra do entretenimento, que eu falei no início, não tinha diálogo, meu Deus, eu ficava olhando assim, poucas pessoas conversavam, todo mundo estava ali, no celular, as pessoas perderam, a direção, mas chegou a hora, de se despertarem, aqueles que foram, estão sendo levantados, pelo Senhor, para fazer a diferença, nesta geração, e essa pessoa, responde pelo seu nome, como você se chama? Eu não escutei, Deus escolheu você, para fazer a diferença, nessa geração, que está perdida, e confusa, Deus convocou você, Deus chamou você, Deus marcou você, Deus atraiu você, Jesus vai, hoje, trazer a dimensão espiritual, não é casuísmo, Moisés nos deu, a carta de divórcio, não é casuísmo, é experiência, é experiência de amor, é experiência com Deus, é amor a palavra, é experiência com a pessoa, que é Jesus Cristo, que dá sentido a tudo, que dá sentido a todas as coisas, porque sem Ele, tudo perde o sentido, tem um filósofo, que eu gosto muito de ler, ele é cristão, católico, se converteu, ele chama Peter Kreeft, e ele vai dizer assim, o mais puro ouro, é somente esterco, sem Cristo, mas com Ele, o mais vil dos metais, é transformado, no mais puro ouro, a esperança, da alquimia, pode se realizar, não de maneira química, mas espiritual, essa é a verdadeira pedra filosofal, que transforma as coisas em ouro, seu nome é Cristo, com Ele a pobreza é riqueza, a fraqueza é poder, o sofrimento é alegria, o desprezo é glória, sem Ele, as riquezas são pobreza, o poder, o poder, é impotente, a alegria é miséria, e a glória, é desprezo, deixa Deus dar sentido, deixa Jesus dar sentido, a sua vida, deixa Jesus dar sentido, a sua caminhada, deixa Jesus dar sentido, ao seu matrimônio, deixa Jesus dar sentido, as suas amizades, deixa Jesus dar sentido, a sua alegria, quando você estiver lá, num show, num momento de louvor, entenda que o sentido, daquilo ali é Cristo, porque se não for Cristo, não serve para nada, é só folia, igual lá de fora, mas ali com o meu corpo, eu louvo ao Senhor, como o Rei Davi, com a minha mente, eu louvo ao Senhor, com o meu canto, eu louvo ao Senhor, mas Ele é o sentido, Ele é o sentido, do sacramento, do matrimônio, como hoje Jesus ali, confronta, com a dimensão espiritual, aquele casuísmo, dos fariseus, que estavam só colocando, Ele aprova de novo, mas Ele mostra, o que Deus uniu, o homem não separa, é visão espiritual, é ensinamento, é provocação, é sabedoria, é experiência, coloca a mão no seu coração, e diga agora para Jesus, eu quero, eu quero, que o Senhor seja, a lâmpada para os meus passos, e a luz para o meu caminho, eu quero, caminhar na estrada, dos seus ensinamentos, eu quero, ter a minha vida, totalmente transformada, por essa grande graça, do seguimento a Ti Senhor, eu quero ter a visão purificada, dá-me uma visão espiritual Senhor, da minha capacidade, do discernimento, da escolha certa, oh chama-viva de amor, divino Espírito Santo, haja agora no meu coração, porque Tu estás aqui, abra a minha visão Espírito Santo, para eu enxergar verdadeiramente, o sentido de tudo, que é Jesus Cristo, move-te dentro da minha alma, Espírito Santo, no meu coração, nos meus sentidos, e faz-me experimentar hoje, essa grande graça, de dar permissão, diga para Ele, de dar permissão ao Senhor, para gerar a vida nova, para que o homem novo, você que é mulher vai falar mulher, para que o homem novo, possa verdadeiramente, vencer o homem velho, e eu seja, aquilo que o Senhor sonhou, e eu seja a resposta do Senhor, para essa geração, eu seja a resposta do Senhor, para esse tempo que eu vivo, na história da humanidade, e na história da igreja, eis-me aqui Senhor, faz na minha vida a sua obra, vai se levantando agora, ergue os seus braços, entregue a sua vida, para Ele agora, fala para Ele, que você quer viver isso, que Ele te instruiu, Ele começou a fazer o caminho conosco, nessa missa de abertura, ergue os braços, e diga para Ele, Senhor eu quero, eu quero ser conduzido, eu quero ser conduzido na estrada, vai dizendo agora, para Ele, na estrada, do seu ensinamento, da sua palavra, do magistério da igreja, eu quero ser conduzido, na estrada Senhor Deus, da revelação, eu quero ser conduzido, pelo Espírito Santo, a viver aquilo, que é o seu projeto, para a minha vida, fala para Ele agora, Divino Espírito Santo, trabalhe em mim, vai agora, dialogando com o Senhor, vai agora, dialogando com o Espírito Santo, trabalhe na minha alma, dá-me a coragem, de colocar, diante do critério, da sua palavra, as minhas amizades, dá-me a graça, de colocar, diante do critério, da sua palavra, a minha vida, a minha caminhada, a minha família, o meu matrimônio, você que é casado, fala para Ele agora, chama viva de amor, trabalha no meu interior, e vá me configurando, a Cristo, vá me configurando, a Cristo, vá me fazendo, faz-me experimentar, a vontade do Pai, e a vontade do Pai, é que eu seja santo, e a vontade do Pai, é que eu seja verdadeiramente santo, e a vontade do Pai, é que eu brilhe nessa geração, que eu não aceite, esse paganismo, que tem entrado, nas brechas, que tem sido dado, na nossa caminhada, na nossa igreja, mas que verdadeiramente, eu seja um homem, espiritual, um homem do Espírito, conduzido pelo Espírito, ó chama viva de amor, transforma minha vida, transforma o meu interior, a minha mentalidade, que talvez foi corrompida, contaminada, ó chama viva de amor, ó divino Espírito Santo, trabalha em mim, age em mim, opera em mim, realiza na minha vida, a sua obra, a sua graça, pode trabalhar, eu me coloco a sua disposição, abre os seus braços, e fala para Ele, pode trabalhar, eu estou a sua disposição, faz o sinal, fala, pode trabalhar, eu estou a sua disposição, Senhor, eu estou a sua disposição, faz em mim, a sua obra, faz na minha vida, aquilo que Tu queres, aquilo que é o Teu plano, aquilo que é a Tua vontade, realiza Espírito Santo, chama viva de amor, essa obra nova, no meu coração, com o seu braço erguido, cante, passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus, vem viver, vem viver, viver bem, viver bem, viver igual, assim não tem, assim não tem, você vai ver, você vai ver, o que Ele prometeu, o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará, a vida eterna lhe dará, meu amigo, venha logo, venha logo, ser Jesus, ser Jesus, do coração, do coração, Ele prometeu, Ele prometeu, e lhe dará, a salvação, venha andar ao lado do Senhor, não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar, pare, desce muito bem, Somente Jesus te convém A ti nada faltará Se a Ele você se juntar Pega na mão do seu irmão Canta isso mais uma vez Passe a ser mais feliz Diga pra Ele Mais feliz Tendo amor por Jesus Tendo amor por Jesus Aperta a mão dele e fala Vem viver Vem viver Viver bem Viver bem Viva igual assim não tem Viva igual Assim não tem Fala pra Ele assim Você vai ter Você vai ter O que Ele prometeu O que Ele prometeu A vida eterna lhe dará A vida eterna lhe dará Fala pra Ele Meu amigo Meu amigo Venha logo Venha logo Ter Jesus Ter Jesus No coração No coração Ele prometeu Ele prometeu E lhe dará a salvação E lhe dará Venha a salvação Venha andar ao lado Venha andar ao lado do Senhor Não seja ovelha sem pastor Não seja ovelha sem pastor Deixe-se encontrar Pai Pense muito bem Pense muito bem Somente Jesus te convém A ti A ti nada faltará Se a Ele você se juntar Balança a mão desse irmão E a ti Canta pra ele Olha pra ele cantando E a ti nada faltará A ti nada faltará Se a Ele você se juntar Balança a mão desse irmão Mais uma vez Canta pra ele E a ti nada faltará A ti nada faltará Se a Ele Se a Ele você se juntar Balança a mão desse irmão E diga a nós Meu irmão Junto com Jesus Até o céu Até o céu Até o céu Até a vida eterna Pode aplaudir Pode fazer festa Porque é Ele que nos coloca No caminho certo Na direção Na vontade certa Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Cançãonovaplay.com Assine já Amém Amém Tchau.